Cada um, né, do casal, tem o exercício que é não julgar, que é incentivar a participação do outro, que é instaurar o outro no seu papel parental, que é você instaurar a rede de apoio também, com incentivos, sem julgamento, uma coisa que seja efetivamente de co-participação. E como que a gente pode fazer isso em relação à rede de apoio? Como que você sugere? A primeira coisa que é você já ter tido conversas prévias e colocar aspectos da maneira como você gostaria de cuidar. Quando cada um chega para cuidar, não imaginar que tem que ser uma linha de montagem que todos tenham que fazer igual. Mas existem alguns preceitos, algumas coisas que você pode colocar, né, até no momento, mas de uma maneira que seja de incentivo e nunca como crítica. Por exemplo, você vai fazer uma troca de fralda e na troca da fralda o bebê chora. Então, se tem a mãe que já entende que a presença, que o olho no olho, o estar presente naquele momento é importante para que esse bebê fique calmo na troca de fraldas, uma coisa que pode falar, às vezes fala assim, mãe, ou fulana, fulana, o bebê, né, gosta quando a gente troca a fralda, conversando, olhando no olho e tal, aí ele fica bem calminho. Então, mas é uma coisa que você faz com uma sugestão. Nunca chegar e falar, tem que olhar no olho, não está prestando atenção. Não, não é chamando atenção, nem reclamando, né. É uma coisa que tem que ser amorosa, empática, partindo do princípio que o outro não tem esse conhecimento, não tem essa informação. Uhum. Uhum.